Boa noite a sessão, convido o vereador doutor Jean para fazer a leitura de um trecho bíblico. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascesse os montes, os que estivesses formados na terra e o mundo. Sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai filhos dos homens. Porque mil anos aos teus olhos são o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Tu os leva como uma torrente e são como um sono da manhã, como uma erva que cresce. De manhã cresce e floresce e à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Diante de tipos essas nossas iniquidades, a luz do teu rosto e os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias vão se passando a tua indignação. Acabaram-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de setenta anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos. A medida deles é canseiro e enfado, pois passas rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor do que é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando tem compaixão com teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a tua graça do Senhor, nosso Deus. E confirme sobre nós a obra das tuas mãos. Sim, confirma a obra das tuas mãos. Lindo o presidente de Salmos, 90. Demorou seis anos para ele fazer isso para mim. Leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão anterior, 92, presidida pelo vereador Policarpo, o vereador Anselmo leu o texto da Bíblia, que em seguida o vereador leu a ata, que foi lida e assinada e aprovada pelos vereadores Anselmo Pereira, Romário Policarpo e Ribeiro. Mensagem do prefeito 42, chegada na Câmara. A mensagem 43, também a topo de lei do prefeito municipal de Goiânia. E o ofício do gabinete do prefeito, que encaminha o projeto de lei 334. O ofício 207, projeto de lei 3, 330. O ofício 212, que encaminha o gabinete do prefeito, o projeto de lei 216 e 212. O ofício 218, que encaminha o projeto de lei de número 17. O ofício 219, gabinete do prefeito, que encaminha o projeto de lei 331, de 29 de setembro de 2022. O ofício 221, de 2022, do gabinete do prefeito, encaminha o projeto de lei complementar, de número 18, que trata de interesse dos funcionários públicos municipais. 9 a 30 minutos, o presidente passou a hora do dia, usaram a tribuna o vereador Clécio, Tchero Guiotti, Mauro Rubem, Elton Lemos, Ronilson Reis, Sargento Novo Andi, apresentaram matérias. Marlon, Mauro Rubem, Gabriela Rodaste, Clécio Alves, Romário Policápio, Anselmo Pereira, Clécio Alves, Joãozinho Guimarães e Marlon Teixeira. Os vereadores Anselmo Pereira, Marquinhos Goiá e Ronil solicitaram o registro da presença honrosa do vice-governador do Estado, Linco TJ, e dos empresários, Nairis, e do diretor da TV Mundial, o senhor Cléber Bezerra. Às 10 horas e 53 minutos, o senhor presidente passou a hora do dia, foi aprovado o pedido de inclusão e inversão da pauta do dia. Do vereador Santana Gomes, primeira votação, foi aprovado. Projeto de lei número 117, do vereador William Veloso, primeira votação, foi aprovada e encaminhada à Comissão de Cultura. Projeto de lei do vereador Mauro Rubio, de número 227, primeira votação, foi aprovada e encaminhada à Comissão de Assistência Social. Projeto de lei 306, do prefeito de Goiânia, que autoriza os créditos adicionais de R$ 6,640,000, primeira votação, projeto aprovada e encaminhada à Comissão de Orçamento. Projeto de lei do prefeito municipal de Goiânia, com respectivo relatório da Comissão de Justiça, relator Marlon Teixeira, primeira votação, o projeto de lei número 309, que dispõe sobre o impacto de vizinhança. Projeto foi aprovado e encaminhada à Comissão de Habitação e Urbanismo. Projeto de lei ordinária, de autoridade do vereador Romário Pulicarpo, que altera a lei 8.483, relator Marlon Teixeira, foi aprovada e encaminhada à Comissão de Servidores Públicos. As assessorias dos vereadores Jefferson, Abel, Lucas, que estão justificando, por meio de ofício, as suas ausências. 30 requerimentos foram aprovados de plano e 3 encaminhados à diretoria legislativa. O presidente de exercício, Anselmo Pereira, encerrou a sessão e convidou outra para o período regimental desta manhã de quarta-feira. A ata lida. E da ata, não havendo pedido de impugnação e certificação, declaro a ata aprovada. O momento é destinado à apresentação de matérias. Agradou Joãozinho. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Presidente, estou apresentando aqui alguns requerimentos, devidamente formalizados, mas quero destacar um hoje aqui, solicitando o recapeamento da massa asfáltica no cruzamento da Avenida Bernardo Saião com a Avenida Marechal Rondon, no setor centro-oeste. Um pedacinho de rua muito pequeno e está lá sem asfalto. Precisando que a Prefeitura de Goiânia tomem providência e melhorem as condições daquela via ali que a comunidade está cobrando. Então, eu gostaria de pedir ao nosso querido e amigo prefeito Rogério Cruz que pudessem autorizar a equipe dessa infra a fazer esse asfalto da nossa Avenida lá. Então, obrigado, presidente. Vereador Cleide Borás. Senhor presidente, o senhor me conhece há quanto tempo? Seis anos, vereador. Seis anos? Então, a Vossa Excelência sabe como que eu sou. Sou sujeito amigo, parceiro, leal, do coração bom. Não mexo com ninguém, mexo. Particularmente, nunca vi, vereador. Teve um secretário que mexeu comigo, virou o que virou, hoje nem secretário é mais, né? Pegou sua mala, mudou de mala e cuio para outro lugar. Vossa Excelência sabe o que eu estou falando. E eu não sou de ir atrás de ninguém para infernizar, para ficar colocando fofoquinha. Vossa Excelência sabe disso. Toda área tem gente que presta e tem gente que não presta. Toda área tem gente que presta e que não presta. Na área da imprensa, é da mesma forma. Sou amigo da maioria dos jornalistas, dos repórteres. Só que o seguinte, presidente. Não mexe comigo, não. Não mexe comigo, não. Respeito a todo mundo. Não interfiro no trabalho de ninguém. Não me importa se jornalista é católico, se é crente, se é hétero, se é homossexual. Não me importa se é gay, se é lésbica. Não me importa. Um minuto, vereador. Pode concluir. Jornalista precisa respeitar vereadores dessa casa. Se jornalista vem para cá para ficar fazendo caricatura de vereadores, fofoquinha de vereadores, se jornalista vem para cá para ficar fazendo chacota de vereadores, eu já vou dando um aviso. Eu vou ser o próximo Clécio Alves dessa Câmara aqui. Vou pôr para moer. Não vou aceitar bandido na imprensa vindo pautar a Câmara ou pautar vereadores aqui, não. Eu vou para cima e vou na guela. Já fiz uma vez e vou fazer de novo. E para quem sabe ler, um pingo é letra. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Vem para cima de mim, que vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar com o rabinho entre as pernas. E repito, não me importa se é hétero ou gay. Não me importa se é bicha ou se é homem. Mas se vem para cá para fazer algazarra, para fazer furdus, vai voltar do mesmo jeito para fora daqui. Não sou dono dessa casa, não. Mas se eu fosse dono... Pode falar um cair, vereador. Algumas pessoas da imprensa não entrariam aqui. Aqui não é lugar de bandido, aqui não é lugar de malfeitor, aqui não é lugar de pessoas que querem se promover subindo nas costas dos outros. Repito, vem fazer caricaturas de vereador aqui, vem fazer essa chacota de vereadores, que vai voltar para trás com o rabinho entre as pernas. Vou com tudo para cima. Vou com tudo para cima. E entenda isso, sim, como uma ameaça. Eu não entendi, V. Exª, falar que vai ser o Clécio. V. Exª está falando que o vereador Clécio é meio doido? Ah, entendi. Chegou a duas matérias encaminhadas pelo PAS, peço que faça leitura do expediente. O expediente do ofício 224 da Prefeitura Municipal de Goiânia é um veto a uma mensagem de lei e também o ofício 214, que teve o veto parcial com as suas razões de veto. São as mensagens que chegaram da Prefeitura Municipal de Goiânia. Vereador Mauro Rubens, 10 minutos. Bom, eu já uso os 10 minutos e falo. Se eu te der um minuto aí, o senhor vai usar o daí e os 10 de lá. Senhor presidente, bom dia, bom dia. Bom dia, vereador Romário Policápio, vereador Anselmo, vereador Léo José, vereador Paulinho da Farmácia, Cleibe Moraes falou agora há pouco, demais senhoras, senhores vereadores aqui da casa, público que nos assiste, Ednan, meu amigo, que está ali que daqui a pouco vamos conversar, né, Ednan? Senhoras, senhores, primeiro, presidente, eu quero apresentar um projeto de lei que declara de utilidade pública o Instituto Viva o Cerrado Goiano, que devidamente aqui protocolado, viu, meninas? Muito obrigado. Senhor presidente, eu venho aqui reiterar aquelas diálogos que fizemos ontem, né, e mostrando para a população de Goiás, do Brasil, a importância do momento que nós, brasileiros e brasileiras, vivemos. Nós estamos no momento agora, eu continuo extremamente preocupado com os índices de vacinação que esse país tem, o Estado de Goiás. Nós estamos tendo aí um risco muito sério, muito grave, e esta baixa vacinação é um projeto eleitoral ideológico de lavagem cerebral na cabeça das mulheres, principalmente, e dos pais, dos homens, onde nós temos aí milhões de crianças sem a vacina, né, vou falar uma das vacinas mais emblemáticas da nossa sociedade, né, da civilização humana, que é justamente a vacina contra a paralisia infantil. Uma doença grave, séria, feroz, que deixa as pessoas completamente, completamente, muito obrigado, completamente em perdas de locomoção, e todos nós sabemos o quanto é triste. O vereador Marquinho Goiás sabe disso. Então, senhoras e senhores, nós temos que discutir o momento que o país vive, momento que o país está em um debate onde eu não tenho dúvida de classificar entre o retrocesso, a barbárie, a ignorância, o ódio, e o processo civilizatório, com todas as contradições e problemas que se tem de construir uma civilização num país como o nosso, tão desigual, onde a grande maioria da população vive com menos de 3 mil reais, né, onde a classe trabalhadora sofre hoje, inclusive para conseguir até o sustento do dia a dia. Então, é esse debate que nós queremos aqui fazer nos próximos dias, aqui nessa casa e no Estado de Goiás e no Brasil, porque o que nós vimos, um governo que usou 350 bilhões de reais do orçamento do ano que vem para provocar o segundo turno. Nós estamos com um déficit financeiro, fiscal, para as contas do ano que vem gravíssimo, gravíssimo. Isso é o quê? A inconsequência da luta pelo poder, que está usando, inclusive, coisas que nunca se pensava, vejam vocês, fazer benefício social eleitoreiro nas vésperas de eleição. Isso é muito sério, é muito grave. Nós não podemos concordar com a situação dessa. ao mesmo tempo que regulamenta uma das coisas mais violentas que nós temos hoje na política, que é justamente o orçamento secreto. Vejam vocês, o orçamento secreto, senhoras e senhores, é uma coisa descomunal, é um câncer na política. Isso precisa ser estirpado, porque é justamente o dinheiro que é público, tirado da boca de quem sofre, porque nem um pobre consegue comprar um quilo de arroz sem o imposto, sem o imposto. Então, tira da boca da população, para fazer o quê? Para encher as burras daqueles que se lambuzam no dinheiro público de forma secreta, não informada, que é um absurdo. E é por isso que eu não tenho dúvida, senhoras e senhores, que o povo brasileiro já praticamente elegeu Lula no primeiro turno. E é esse mesmo debate que eu quero fazer com cada um. E eu quero desafiar cada um que está dizendo e acreditando, ou no mínimo reproduzindo, essa avalanche de mentiras, e mentiras caras, mentiras elaboradas, para poder enganar o povo. mentiras, mentiras descomunais, para esconder a verdade. As mentiras que falam sobre ideologia de gênero, sobre igrejas, é para esconder o orçamento secreto. As mentiras que falam sobre guerra comunista, descomunal, é para esconder, que está destruindo a educação. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Não tem coragem de vir a público e dizer nós queremos fechar as universidades onde o pobre estuda. E aqui nós estamos vendo que a grande maioria aqui se elege com o voto da massa trabalhadora, pobre, desse Estado, dessa cidade. Então, senhoras e senhores, é esse debate que nós precisamos fazer. É esse debate. Debate que nós estamos vendo onde esse país está indo. Dizem, na mentira, que é patriota, mas está entregando as nossas riquezas a preço de banana. Que patriotismo é esse? Qual o patriotismo? não. Dizem que são honestos, que é probo, mas não prova de onde veio 26 milhões de reais em dinheiro vivo para comprar 51 imóvel. Ora, me conta isso. De onde veio? Isso é rachadinha. Olha, no meu gabinete, como no gabinete de qualquer um de vocês, em um ano e meio aqui, pela bela administração e a gestão da nossa mesa diretora, os nossos assessores receberam, junto os salários do 1 milhão e 400 mil. Se eu fizesse 30% de rachadinha, eu teria montado o esquema de comprar imóvel. Ou qualquer outro aqui. Não, senhora, senhora. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Dizer aqui que esse cidadão que está destruindo o país, que botou na cabeça de uma mãe pobre que a filha dela não tem que vacinar. Não é a filha do comunista aqui, não. Não é a filha do petista aqui, não. É a filha dela, que ela mais ama e ela está convencida de que não deve vacinar. que projeto eleitoral é esse, senhoras e senhores. Nós temos que chamar na responsabilidade. Permita uma paz, Excelência. Sim, sim. Eu quero só concluir essa frase, vereador Anselmo. Concluir, Excelência. Vamos chamar na responsabilidade que país nós queremos. E não adianta ficar em cima do muro, porque o muro derruba todo mundo. Vereador Anselmo Pereira, antes, quero agradecê-lo pela noite bela que tivemos ontem, lá na nossa paróquia, São Francisco de Assis. Por favor, uma paz. E Vossa Excelência, como um devoto de São Francisco de Assis, fez a sua peregrinação. Por isso que Vossa Excelência é um homem abençoado. Agora, Excelência, Vossa Excelência tem feito alguns discursos aqui que precisam ser observados. Esse seu de hoje é o discurso da vida. E eu vou lhe dar mais um dado. Não falta nenhuma vacina. A vacina da poliomielite é paga por mim todo mês. Eu pago 30 dólares pelo Rotary Internacional. Toda vacina do mundo da poliomielite é financiada pelo Rotary Internacional. Não falta. Voltarmos a barbárie de ver crianças e famílias destroçadas pela poliomielite porque não faz a campanha porque não conscientiza e até porque nega os efeitos de uma vacina. Ó Excelência, o seu discurso hoje, entre tantos que já fez aqui, para mim é um dos mais memoráveis. Vossa Excelência faz o alerta à vida que é o mais importante. muito obrigado, vereador Anselmo. Peço ao presidente Leandro Sena mais um minuto, por favor. Presidente. Muito obrigado. Mais um minuto, por favor. Então, eu só quero encerrar, senhoras e senhores, porque nós não estamos brincando de construir um país. Nós estamos decidindo o futuro de milhões e eu estou falando aqui com toda sinceridade porque um projeto tem que ser melhor do que o outro, não pode ser um projeto pior que faz a regressão humana, não pode ser isso, nós temos que ter um projeto que efetivamente melhora a vida do povo, não essa mentira onde nós estamos vendo aí prótese peniana, picanha de dois mil reais, militares, milico, milico, ganhando um milhão de reais de salário, isso é privilégio, isso é abuso, enquanto o povo está passando fome. Então, senhoras e senhores, esse é o projeto que essa casa, e eu quero aqui dizer do orgulho de ser vereador e agradecer a todos e todas, agradecer a mesa diretora que me deu condições de dar voz e vez para as ideias que defendo aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, convido nosso nobre vereador Marlon com dez minutos para usar a tribuna, com o direito à parte. senhoras e senhores. Bom dia, vereadores e vereadoras dessa casa. Subo nessa tribuna para dizer que tenho um profundo respeito pelas instituições, pela polícia militar, pela polícia civil e, principalmente, com a GCM de Goiânia, que faz um trabalho bonito em nossa cidade, inclusive em parceria com o nosso mandato, principalmente em eventos no centro, na Rua 8, na Rua do Lazer e é muito importante esse policiamento comunitário. E é por isso que cada vez que eu tenho oportunidade de reforçar essa parceria, essa credibilidade, eu sempre faço. porém, hoje, subo nessa tribuna com respeito, com responsabilidade, sem sensacionalismo, para fazer uma denúncia de violência contra artistas urbanos de Goiânia. Infelizmente, nesse domingo, uma viatura da GCM abordou artistas urbanos e, com uma maneira muito truculenta e violenta, agrediu um dos artistas. Esse tipo de situação não resume a GCM de Goiânia, porém, subo nessa tribuna para buscar que, de fato, não venha a se repetir esse tipo de situação. O grafite e o muralismo não são vandalismo. Agressões e violência contra artistas urbanos, sim, é crime. Em Goiânia, existe recentemente uma lei de minha autoria que reconhece o grafite e o muralismo como manifestação artística de valor cultural para a cidade. Isso quer dizer que vamos buscar regulamentar a prática e permitir que o artista tenha o aval da Prefeitura para ter uma autorização específica com critérios para poder realizar sua arte com segurança e dignidade sem serviço como marginal. Estamos lutando por uma sociedade melhor, por isso quero convidar o poder público, empresas privadas, a população a incentivar e fomentar a prática de grafite. Convidar a todos para participar do nosso projeto de tornar Goiânia uma referência de arte urbana no mundo. Enquanto tiver um mandato, vou defender os artistas, combater o preconceito e qualquer retrocesso cultural que possa prejudicar a nossa cidade. Vou lutar por causas dignas contra injustiças. Mais uma vez eu lembro, eu falo, o grafite e o muralismo não são vandalismo. Agredir violência contra artistas urbanos, sim, é um crime e não vamos admitir e o nosso mandato de vereador vai estar aqui com toda responsabilidade, sensacionalismo para defender e combater injustiças e preconceito em nossa cidade. Muito obrigado. Pauta da ordem do dia. Sou presidente, o primeiro projeto é o 071, veto parcial do autófio de lei de autoria da viradora Alva Santiago que institui no calendário do município de Goiânia o dia da infância pastor Wilson pela manutenção é apenas um veto parcial. Já quero cumprimentar aqui o senhor Oswaldo Guimarães vice-presidente do conselho deliberativo do SEBRAE que se encontra presente aqui na Câmara Municipal o senhor é muito bem-vindo a essa casa que se registre essa visita honrosa que hoje se torna cidadão goianiense por essa casa. Lido o projeto está em discussão está em votação votação nominal no painel votando sim mantenha o veto votando não rejeita o veto. Senhor presidente só para fazer uma recomendação da liderança é um veto parcial apenas é um conserto eu peço aos seus vereadores que possam votar sim mantendo parcialmente o veto uma vez que o projeto ele será praticamente todo aproveitado. o que é? esse aqui é eu já sei pode nem abrir aqui questão de ordem vereador Joãozinho senhor presidente eu quero aqui registrar hoje com muita honra e com muito orgulho a comemoração de 34 anos de existência do estado do Tocantins foi criado pela constituição de 1988 eu sou natural do estado do Tocantins nasci e me criei daquele estado e graças a Deus fui bem acolhido aqui pelo estado de Goiás pelos goianenses mas eu tenho muita honra e muito orgulho de ter nascido naquele estado e hoje quero cumprimentar o ex-governador Siqueira Campos corajoso determinado e teve a audácia de apresentar esse projeto de lei foi aprovado e hoje está aí hoje o estado do Tocantins que orgulha a todos nós Palmas criada no meio do Cerrado que hoje é a capital planejada do norte do nosso país muito obrigado presidente presidente enquanto uma questão de ordem enquanto vota só essa sua questão de ordem vereador peço aos vereadores que estão no plenário que estão em seus gabinetes que possam vir até o plenário para fazerem as suas votações vereador Joãozinho tive o prazer de ouvir vossa excelência falando dos 34 anos do estado do Tocantins eu estudei em Porto Nacional no colégio Sagrado Coração de Jesus meu avô era prefeito numa cidadezinha chamada Riachão e eu estudava lá hoje eu tenho a honra e o prazer de ter um ex-vereador que foi comigo presidente da Associação dos Vereadores do Brasil governador do Tocantins Vanderlei ganhou pela humildade pelo trabalho pela competência era vereador virou deputado estadual agora virou governador do Tocantins ex-vereador do parlamento e ele começou o vereador no distrito pequenininho seguindo o seu pai que era vereador um orgulho aliás vou pedir ao presidente aqui da câmara para nós fazermos uma visita à cidade de Palmas e vossa excelência deve ser o Cicerone dessa visita foi citado vereador o vereador Joãozinho gostaria também de informar o nosso colega vereador Asselmo Pereira que também me orgulha muito e pela terceira vez ser eleito um deputado estadual da minha querida cidade de Araguatins o Isto Gomes eleito deputado estadual pela segunda vez ele sai candidato e agora ele foi eleito eu estou muito feliz por isso ser sido eleito e com certeza vai representar bem a nossa cidade o Bico do Papagaio e também os tocantinenses como eu estou feliz e hoje está falando disso no adversário do nosso estado de Tocantins de 34 anos a minha querida cidade de Araguatins teve o primeiro deputado estadual e presidente da Assembleia que Deus já levou Luiz Tolentino foi o primeiro presidente da Assembleia legislativo do estado de Tocantins muito obrigado presidente enquanto vota excelência só quero responder o presidente me autorizou a solicitar uma visita ao Palácio dos Arcos nós vamos fazer uma visita ao Tocantins porque o meu presidente o pai é tocantinense também depois da posse do governador que é de origem vereador nós vamos lá fazer uma visita por conta própria nossa de cortesia Goiânia Palmas a pedido do senhor presidente farei a chamada nominal vereador vereador Leandro Sina porque deu uma engasgada aqui excelência Alva Santiago ausente Anderson Salas ausente Anselmo Pereira presente Bruno Diniz ausente ausente Clécio Alves está na sala de dentro Clécio Alves sala de comissão é na sala de comissões Alvaro doutor Alvaro presente doutor Jean ausente Edgar Duarte presente Gabriela Rodaste presente Romário Policar presente Jefferson Abel ausente Henrique Alves ausente Isaías Ribeiro presente presente Isidio Alves ausente Joãozinho Guimarães presente Juarez Lopes ausente Cleibe Moraes ausente Leandro Sena presente Leia Clébia ausente Léo José presente Lucas Quintão ausente Lucila do Recanto presente Marquinhos do Goiá presente Marlon presente Mauro Rubem está presente aqui atrás Pastor Wilson presente Paulo Henrique da Farmácia presente Pedro Azulão ausente Rafael da Saúde ausente Ronilson Reis ausente Sabrina Gacês ausente Sandy Júnior ausente Sargento Novandir presente Tiago Guiote ausente William Viloso está de licença médica excelência deu entrada hoje no pedido de licença médica Anderson Bocão presente vereador Leandro Sena declaração de voto presidente sim painel vereador Edgar bom dia bom dia senhor presidente bom dia novos pares quero que aqui registre em ato a presença e luz do meu amigo presidente presidente da Câmara de Negócio Comércio de Goiânia e Angola presidente Hélito Moura vice-presidente Pedro Paulo e o diretor de Comércio Exterior o Abel tá sejam muito bem vindos meus irmãos da Angola né a qual é um é um país da África mas sejam muito bem vindos aqui a essa Casa de Leis tá bom eu que sou padrinho desse projeto aqui na Câmara meu muito obrigado conte conosco conte conosco o apoio tá bom conta um forte abraço aí peço aos vereadores que estão no plenário que façam suas votações darei mais cinco minutos não terminarei a sessão por falta de coro não 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 Obrigado. Presidente, votação aí. Favorável, voto sim, viu, presidente, que eu não coloquei meu cartão aqui. Obrigado. Obrigado. A mesa convida em nome do presidente, os senhores vereadores que estão na sala de atendimento, para que possa votar o projeto de veto. Volta um vereador para complementação do veto. Vereador Diniz, vai votar, excelência. Vereador Léo José, declaração de voto. Voto sim. Bruno Diniz, declaração de voto. Senhor presidente, voto sim. Encerrada a votação, o veto mantido, projeto seguinte. Próximo veto integral, tof de lei do projeto que instituiu e dispõe-se ao programa de avaliação oftalmológica dos filhos dos trabalhadores. Exídio Alves, pela rejeição. Sim, rejeita o veto. Sim, rejeita o veto, aprova o projeto. O projeto, eu teria que fazer uma recomendação, sim, rejeita o veto, só que como ele é um projeto que não tem iniciativa exclusiva do Executivo, excelência. O projeto está em discussão, o projeto está em votação, votando sim, rejeita o veto, votando não, mantenha o veto. Solicito a vossa excelência que possa votar não, para que a gente possa configurar o projeto correto, uma vez que ele não prosperará. Peço aos vereadores que estão no plenário que façam suas votações. Anderson Salles, cinco minutos. Bom dia, meu amigo presidente dessa Casa de Leis. Verador Clécio, bom dia. Cadê o Clécio, deputado, hein? Presidente Policarpo, quero ser Deus bom dia a todos os pares da nossa Casa aqui de Leis. E eu venho falar aqui que, pela segunda vez na história da cidade de Goiânia, a Câmara Municipal consegue derrubar um adim numa lei que foi aprovada de forma unânime por todos os pares dessa Casa. Quero agradecer aos pares pela aprovação do projeto Bolsa Cresce. Verador Anselmo, vai de encontro ao plano de governo do prefeito Rogério Cruz, do prefeito, aí está então, que Deus o tenha, Maguito Vilela, que falava das voucher. Que se não tem vaga em cima e meio, utilizado das vouchers, para de governo. E aí que a Casa, coincidentemente, estava trabalhando o Bolsa Cresce. Bolsa Cresce foi aprovado, chegou lá, o prefeito vetou. Derrubamos o veto prefeito, entrou com a adim e ontem a procuradoria dessa Casa, com o trabalho brilhante dos nossos procuradores, defendeu e conseguiu a vitória. Então, hoje, a cidade de Goiânia, os goianienzes, comemora, viu, Marquinhos do Bargoiá, o Bolsa Cresce, que já é lei. E agora, os trânsito do cumprimento da lei, é que nós vamos trabalhar para orientar as pessoas, fazer um trabalho de divulgação aos conselheiros do Delares, onde eu fui conselheiro por dois mandatos da região leste, para que possam usar do Bolsa Cresce como benefício para ajudar essas mães que precisam de trabalhar. Viu, delegado Álvaro, vereador delegado Álvaro? E elas não têm onde deixar os seus filhos e necessitam de uma vaga em um lugar seguro para trabalhar e exercer a função para receber ali a sua renda e cuidar das suas despesas em casa. Quero, inclusive, citar o vereador Álvaro ali, pedir que possamos dar uma parte ao vereador Álvaro, meu amigo de bancada do PRTB. Quero citar a V. Exª para poder falar nesse discurso também. Só para o vereador Álvaro. Vereador Anders Bocão, parabéns pela iniciativa. É isso que eu tenho a dizer, uma iniciativa brilhante e que vai beneficiar essas pessoas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, meu ilustre amigo, vereador delegado Álvaro, e pedir que venha o vereador Rafael, que é esposo também de uma ex-conselheira combativa chamada Renata, Renata Passos, sua esposa. Cabe a nós agora divulgarmos, porque a bandeira que nós defendemos é a criança, o adolescente, as suas famílias, e que possamos levar essa informação a todos os goianientes, principalmente as mães solos. Essas que sofrem por não ter um lugar para onde colocar seus filhos e poder trabalhar dignamente, sabendo que as crianças estão num lugar que possam ter a elas proteção. Então hoje o Bolsa Creche, vereadores, se tornou lei. Entraram com a Adin na lei, vereador do Silo, mas a Procuradoria, eu volto a repetir isso, pela segunda vez eu vi acontecer isso em Goiânia. Em toda a história de Goiânia, nós conseguimos ver que aqui é a nossa Procuradoria, e isso aí eu quero agradecer ao nosso presidente, João Bairro Policapo, que mais uma vez mostra a grandeza ao sentar na cadeira desse poder. E eu quero dizer, presidente, que você me representa em todas as esferas. Você, além de ser um bom amigo, você é um bom presidente, é um bom parlamentar, é um companheiro que eu tenho nessa casa, e quero agradecer, viu, vereador Clézio. Eu citei a Vossa Excelência no início do discurso, que eu não falei ontem, estava com a garganta ruim, mas eu quero agora dirigir a palavra à Vossa Excelência de uma forma muito, mas muito feliz. Quando eu entrei aqui nesse poder, vereador Clézio, eu procurei referências para poder seguir. Qual o vereador que eu posso espelhar aqui? E Deus me deu a oportunidade de poder participar de duas, sei, Comissão de Investigação de Inquérito, Especial de Inquérito, onde o Vossa Excelência foi presidente de uma e participou da outra. E eu aprendi muito com o Vossa Excelência. Vereador Clézio, para mim, você se tornou para mim uma referência de um vereador combativo, um vereador que defende o povo, um vereador que faz acontecer, com a sua experiência, que não é pequena, de seis mandatos que Deus te deu e a população da cidade de Goiânia. E eu aprendi muito com o Vossa Excelência. Eu não tinha dúvida, irmão, que você seria eleito, não, como deputado. Como o senhor falou ontem, você perdeu quatro vezes para ganhar a quinta vez, mas eu falo que Deus, você não perdeu. As batalhas que vieram, talvez, tentou te vencer, mas elas não te derrubou. A guerra você venceu. Hoje você nos representa, como um deputado estadual eleito no estado de Goiás, ocupando uma das 41 cadeiras daquela Lego. E eu desejo a Vossa Excelência todo o sucesso do mundo, que Deus te abençoe, que eu tenho certeza que a Assembleia Exativa vai conhecer a grandeza do nosso vice-presidente, o vereador Clézio Alves. Eu só não votei na Vossa Excelência, deputado, porque eu era candidato, mas das três vezes que eu pude votar no senhor aqui nessa casa, como vice-presidente, de forma muito orgulhosa, o fiz e o faria sempre, só não fiz que eu era candidato também a deputado. Mas pode ter certeza que eu não votei na urna, mas o meu coração desejava, Vossa Excelência, o sucesso das eleições. E assim Deus o permitiu. Parabéns pela grandeza da campanha, parabéns pela campanha bonita que você fez. E eu quero só agradecer por tudo que você me ensinou aqui dentro. Todo aprendizado que você me ensinou tem gratidão. E a gratidão, quem não tem, não tem caráter. E eu tenho caráter, tenho respeito, tenho gratidão por tudo que o senhor fez por mim. Quando eu te liguei de madrugada, Cresce, quando eu te ligava de dia, me ajuda nisso, vereador. Liga por Duval, liga se o senhor nunca negou, nunca negou uma ajuda. De igual forma que o nosso presidente. Então, me sinto muito bem representado pelo presidente e pelo vice-presidente dessa casa. E eu espero que você faça valer, cara. Esses votos que você teve, do jeito que você fez aqui, faça lá também. Ensina, deputado, como é que defende o povo. Ensina a eles a como é que faz o trabalho participativo. Pode chamar, vereador, 30 segundos. E eu tenho certeza que vai se repetir também, talvez não como deputado, mas tem cadeiras grandes esperando a vossa excelência, viu? O senhor já foi prefeito da cidade, o senhor já foi degore de deputado estadual, pode ser deputado federal. Tem cadeiras grandes esperando a vossa excelência. Parabéns, Cresce. Obrigado, irmão. Então, estamos juntos. Andressão Salles, só para constar, acho que o elogio de vossa excelência não deve ser estendido apenas só à mesa diretora, mas sim aos procuradores aqui da Câmara Municipal, aos antigos, aos novos concursados, em nome do procurador-geral, doutor Kowalski, do subprocurador, doutor Ebersch. A gente tem que estender esse elogio a todos os procuradores efetivos de carreira dessa casa aqui que trabalham dia e noite aqui, para que a Câmara Municipal possa ter a sua defesa e possa ter a sua autonomia. Como a vossa excelência disse, é a segunda vez que isso acontece, todas as duas dentro dessa legislatura. O vereador Nessão Salles foi citado. Rapidinho, presidente. Presidente, igual eu falei assim na minha fala, que você montou essa equipe maravilhosa, talvez não lembrava o nome de todos, mas eu quero pregar a sua palavra e falar. Parabéns, não só a eles, não, a toda a estrutura montada, né, por vossa excelência como presidente. O senhor montou a equipe vitoriosa. E obrigado a todos os procuradores dessa casa, obrigado mesmo, gratidão por vocês. E vamos rompendo, rompendo em fé que Deus está conosco. Obrigado. Vereador Dr. Jean, votação. Vereadora Ava, votação. Vereador Anderson Salles, votação. Declaração de voto, vereadora Ava. Acompanho o relator pela derrubada do veto. Declaração de voto, Anderson Salles. Presidente, vou acompanhar a votação e não. Encerraram a votação, veto mantido. Projeto seguinte. Próximo projeto. Bom, senhor presidente, nós entraremos por força do regimento em todos os títulos de cidadania de novo. Porque nós paramos ontem no títulos de cidadania. Volta o títulos de cidadania. Se não houver, qual é a excelência? Infelizmente, paramos na votação. Estamos em votação do títulos de cidadania. Com exceção da Sabrina. A retirada dos projetos. Vereadores, colocarei, por não haver quórum qualificado, colocarei em votação a retirada dos títulos de pauta. Caso não retiremos o título de pauta, teremos que encerrar a sessão. Então, está em votação a retirada dos títulos de pauta. Os favoráveis, mesmo como estão, os contrários, se manifestem. Aprovado. Retirado os títulos. Continuando a pauta da ordem do dia. Lucila do Recanto, 426. Acrescento o artigo na lei 8.9853 para disposto sobre rinhas de galho no âmbito do município de Goiânia. Bruno Diniz, pela aprovação. Projeto em discussão. Projeto em votação. O favorável, mesmo como estão, o contrário, se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. Próximo, Lucila do Recanto. 480. Estabelece diretrizes para o manejo de colônias de gatos por meio do método de captura, esterilização e evolução no âmbito do município de Goiânia. Marlon Teixeira, pela aprovação. Projeto está em discussão. Eu vou falar rapidamente sobre esse projeto, vereadora Lucila. Vossa Excelência acerta e acerta muito nesse projeto. E espero, vereadora Anselme, líder do prefeito, que Vossa Excelência possa acompanhar esse projeto para que o prefeito o sancione. Porque hoje, o que nós vemos é que existem várias colônias de gatos, principalmente instaladas em condomínios. Como a prefeitura não toma partido, não toma posição e não faz a captura desses gatos para a posterior castração e depois para que possam ir para abrigos e para doações, o que nós temos visto, na verdade, é que em alguns lugares, não em todos, falo isso porque dentro do meu condomínio existe uma colônia de gatos, mas lá nós cuidamos dos gatos. Mas, em alguns lugares, isso não tem ocorrido. Então, Vossa Excelência traz uma responsabilidade que é do poder público, que é de controle do poder público, porque nós estamos falando também de saúde pública nessa situação, e que o poder público, por muitas vezes, se omite. Porque eu, por diversas vezes, liguei o poder público e olha que eu sou o presidente da casa e não fui atendido para a solução desse problema. A única vez que eu fui atendido ainda era o Paulo, o chefe da zoonose. À época, nós capturamos alguns gatos, fizemos a castração, fizemos a doação dos filhotes e agora existe uma colônia controlada dentro desse condomínio. Isso é um problema, vereador, na cidade, é um grave da cidade pela falta de controle do poder público. Então, parabéns pelo projeto e espero que a prefeitura de Goiânia não o vete. Espero. Sr. Presidente, declaração de voto. Vereadora. Para discutir, vereador. Para discutir, eu terei o prazer de votar no projeto de Vossa Excelência. Ao contrário do que fez o nosso presidente do seu condomínio, eu conheço e foi parar na polícia. Condomínios de ricos, milionários, estavam matando todos eles envenenados. Eu tive que adentrar ao condomínio, levar o assunto para a delegacia da região leste de Goiânia e ainda detectamos quem era o autor do envenenamento dos felinos. Está lá respondendo o processo, como é rico, vai ter réplica, tréplica, quádruplica e dificilmente vai ser punido. Mas o projeto de Vossa Excelência vai evitar todo esse tipo de situação e nós vamos pedir ao nosso prefeito que provenha os aparelhos, os equipamentos suficientes para a esterilização ou castração que for necessário dos felinos no município de Goiânia. Eu sei o que é isso, porque eu comecei com um gato na minha fazenda, hoje eu tenho 18. E 18 são assistidos, cada dia mais assistidos. Agradora Lucila, para discutir a matéria. Bom dia, presidente, bom dia, decana, a todos os meus colegas. Essa questão, como o senhor falou, com muito conhecimento, ela é grave. Não só em condomínios, mas também em lotes baldios, que a própria população cuida desses gatos. E os gatinhos, eles são super marginalizados. Eles são fáceis de serem exterminados por causa dos venenos. Então, eu creio que o poder público tem que intervir. Tem que ter a castração, o manejo desses animais. E hoje eles têm direito perante a lei. Como o senhor falou, eu já intervi em vários casos de condomínios, porque os gatos, eles sobem em carro, arranham, comem lixo. Esse é atentado mesmo, eu sei disso. Mas eles são uma vida e merecem respeito. Então, as pessoas acham mais fácil ir lá e matar os gatos. E não pode. Porque o ser humano, as pessoas, elas procuram o caminho mais fácil, que é exterminar e não cuidar. E eu espero que o prefeito tenha sabedoria, gentileza e a humanidade entender esse projeto. Os animais precisam ser cuidados. E a minha intenção foi resguardar a vida deles, parar que essa procriação indevida, esse maus tratos e o abandono, e controlar a natalidade dos felinos, para que eles tenham uma vida melhor. Porque eles são super independentes e são lindos. Eu amo, de coração. Então, obrigada pelo apoio. Espero que todos votem a favor. Me acompanhe. Vereadora, já pedi ao vereador Anselmo aqui, inclusive, você falou dos gatos nos carros, no meu carro. Todo dia cedo, acorda cheio de pegadinha já em cima dele. Parece que é adesivo, mas eu não importo com isso, não. Eu e o vereador Anselmo, iremos colocar agora na lei orçamentária da Prefeitura, dentro das nossas emendas impositivas, um valor para que esse projeto, por vossa excelência, possa ser executado na cidade de Goiânia, já para evitar, inclusive, o veto. Falei com o vereador Anselmo aqui, ele está de acordo. Vou corroborar, através da zoonose, criar mecanismos e equipamentos, inclusive móveis, que é o mais importante, ir ao lugar, em vez de levar os gatos até lá, vai ao lugar e faz a esterilização ou qual seja o procedimento adequado. Terá, inclusive, emenda minha e do presidente, para esses equipamentos necessários. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Favorados, os primeiros comestão, o contrário, se manifestem. Aprovado. Bloco de requerimentos. Requerimento dos presentes, Mauro Rubem 5863, 5864, 5879, Gabriela Rodaste 5914 e Mauro Rubem 5922. E do bloco de requerimentos está em discussão. Está para discutir o bloco de requerimentos, o vereador Gabriela Rodaste. Excelência, eu gostaria de pedir vista do requerimento Mauro Rubem, número 5.863, 2022. Pedido de vistas do requerimento 5863. O vereador Mauro Rubem está em votação. Favorados, os primeiros comestão, contrários, se manifestem. Aprovado. Continuaremos a votação. Vereador Anselmo. Não, é só para votar, Excelência. Continuaremos a votação dos outros requerimentos. Está em votação. Favorados, os primeiros comestão, contrários, se manifestem. Aprovado. Eu queria só fazer um pedido. A Ilúcia, presidente da Comissão de Educação, eu queria depois ter um encontro com ela, com a nossa presidente, a vereadora Ava Santiago, Excelência. Vou até me retirar para ter um encontro com ela. Fui chamado para a festa sem ter convite. Não havendo mais pauta na hora do dia, declarar a sessão encerrada e convoco outra para amanhã no horário regimental. Não tem uma olhada ou não. 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 Não tem um encontro com ela. Bem-vindo. Obrigado.